Eita, é o metralha dos bailes, só mandelão Relançamento do RD, quando toca ela se cita Tá embrasada pra caralho, mulher desce a piriquita Rebola, 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 rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Você dança pra caralho, no baile tu é artista Rebola, 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 rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce o xereco, vai, desce o xereco Vai, desce o xereco, vai, desce o xereco Desce o xereco, vai, come, come xereco Come, come xereco Mais uma do Titi Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo, DJ Brinei em PZS Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Relançamento do RD, quando toca ela se cita Tá embrasada pra caralho, mulher desce a piriquita Rebola, 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 rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Você dança pra caralho, no baile tu é artista Rebola, 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 rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce a piriquita, rebola a piriquita Desce o xereco, vai, desce o xereco Vai, desce o xereco, vai, desce o xereco Praia. Pronto, come xerena! Disgula-se homem! Come xerena! Mais uma do Titi! Ei, caralho! Para tudo porra! Chegou ele, o brabo de Gebrunin PZS